E aí galera, beleza? Mythogoking aqui, estamos com mais um vídeo, um vídeo de reação aqui E hoje com The Lords of the Fallen, uma nova gameplay que saiu, são 18 minutos aí De apresentação de gameplay, é bastante coisa nova E a gente vai ver aqui, é um jogo que eu quero muito jogar, tô muito afim de jogar isso aqui Já me venderam o peixe, né, então assim, é um jogo que tá prometendo muito E eu acho que esse jogo vai dar super certo, tá? Então vamos reagir aqui A ele, quem estiver chegando agora, se puder deixar o like Saiba que aqui o canal fala de Playstation, fala de Xbox, PC e outras plataformas também Sempre mandando papo reto e sem passar pano, então vamos lá Dá um play aqui já pra nós ir direto aí pro bagulho 4K, tá? Um legenda A deer Nossa, mano, olha o gráfico desse jogo Pausar aqui porque deu um problema no mouse Vamos lá Mano, olha Olha lá, olha a arma, velho Olha lá, olha a arma, velho Nossa Bata magia de imediato Olha Olha o parry ali Nossa, olha isso, mano Olha só, mano, esse jogo vai tá foda, cara Morreu ali já, hit kill no cara, mano Olha, já muda tudo Já muda tudo a temática, velho Olha a música Olha a música do jogo A trilha sonora Que foda, cara Tá, gameplay tá muito bom, né Não, não, não Muda de vestígio Muda de vestígio Olha só, mano, que coisa linda Cada mundo Ah, tu volta Por ali também Nossa, já muda tudo, né, cara Cara Olha, pô, pulou e caiu o sangue dele Ah, não, ele tomou dano, né Pô Nossa, velho Parece uma mistura Parece uma mistura de Demon's Souls com Alguma outra coisa Cara Velho, olha só, mano Tô gostando muito dessa gameplay Isso aí me ganhou, mano Isso me ganhou muito na gameplay, cara O custo disso no processamento é absurdo, cara Ah Ah Instantâneo Isso me ganhou, mano Isso me ganhou, mano Isso me ganhou demais, olha só, velho Muitos inimigos requeram uma abordagem diferente para o combate Essa visita mendagosa, por exemplo É só vulnerável quando atacado por trás Ou quando revela sua verdadeira forma É isso que eu tenho dúvida, né Alguém vai morrer assim no jogo Vai tentar voltar lá Ou não dá, né Não sei Cara, muito foda, mano A qualidade da iluminação desse jogo, mano Olha o sangue O sangue, a sangueira Olha isso, mano Tá muito top, cara Ah Pode aumentar teus status também Olha ali, já mudou a aparência do cara Olha que legal, mano O visual do cara Mano, que top, mano Olha o reflexo na água ali Nossa Pã Nosso construção atual é um adepto em Rugar Caracterizado por atacos devastadores piromânticos Piromânticos, velho, olha aí Bem ágil, né Nossa, muito foda Olha o visual do cara, velho Que isso, um tornado de sangue, mano Que isso, o cara deu uma dash Nossa, resistente, né É um mini-boss isso aí Reflexo das borboletas dentro da água, mano Eu estou chocado com o gráfico desse jogo Chocado Cara, uma pena Uma pena Uma pena que é vídeo, tá E aí dá pra perceber que ele pixela, né Então, nossa Pessoalmente aqui Esse jogo vai... Olha, cara Que moça, mano Daione Pilgrim's Perch Ah Mapa vertical Ali Uma cauda, né Um visual muito louco, mano O gráfico desse jogo eu estou espantado Acabou com aquele papo, né De que Souls não precisa ter gráfico Agora eu quero gráfico É, claro, né Se o jogo for bom, tipo Não tem necessidade, mas Isso aí parece que ele é As duas coisas, né, cara Ah, tá maluco, cara Olha isso aí, mano Cara, o fato, mano É assim que Às vezes as pessoas não entendem Mas o fato de E falar Mas pode rodar na antiga geração Cara O quanto de processamento Tu renderizar Dois mapas Dois mapas dentro Dois mapas dentro do um, né, cara Mano, tipo, tu tá andando Tu faz um... Tu olha um outro mundo Que tem física, cara Velho, é bizarro isso daí Tu pode ir pra ele E pegar loot, né E andar em objeto Nossa Ai, ele pôde chamar do outro lado, ó E aí ficou ali Pô, louco Nossa, as gotinhas de água pingando ali, ó Quanto tempo levaram pra fazer esse jogo, sei lá, né Quanto tempo levaram pra fazer esse jogo, sei lá, né Com uma habilidade devastadora A Sol Flay Usando uma de um número limitado de charges de Sol Nós estamos capazes de extrair o próprio Sol de um inimigo Pronto para infligar um grande dano De te dar muitas possibilidades Eu tenho que ser punitivo, tá ligado Não é ser difícil É ser punitivo Tu tem que cuidar o que tu faz pra tu não ser punido pelo jogo Esse que eu falo, não é Ai, o cara hardcore Não, é Tu saber se Pô, eu não posso vacilar O jogo não pode te dar muitas opções, entende Às vezes o cara, pô, tu tem duas vidas Quato magia Né, tu, né Espero que seja balanceado, né E balanceado pra mim ia ser punitivo Eu espero que seja, né Espero que seja Ai já estamos numa gameplay avançada, né Chega um momento do jogo que a gente já tá foda Independente da dificuldade do jogo Só que Independente da tua força A punição sempre tem que ter Porque daí tu Fala caralho, mano Morri, tá ligado Caralho O bicho chorando hoje Caralho O bicho chorando hoje Caralho O bicho chorando hoje Que isso O cara invocou 3 Cerberus ali Que diabo é isso, mano Que louco, cara Mano, tá vendo, cara É isso aí que eu falo pra vocês, mano Ah, isso ficou muito top no jogo Em tempo real Em tempo real Tu pode usar no combate, mas também pra mover coisas, né Ó, lá atrás, ó Tinha caminhos pra fazer, viu Lá atrás, lá Ele podia ter usado Ó aí, ó Muito louco esse aspecto Ó o menu Nossa Olha que top, mano Nossa, muito parecido com o dos Dark Souls, mano Olha isso Caralho, que foda, velho Que foda, mano Olha o set de armadura que ele tá usando Que coisa linda, cara Muito bonito o design de tudo Lá em inferno, ó Lá embaixo, ó Radiância Radiância e inferno Cara, eu acho que vai tá bem balançado, cara Equipamento, inventário Characters, stats Character Foda, mano Olha ali, rapaz O efeito sonoro também do jogo tá muito brutal, velho O efeito sonoro também do jogo tá muito brutal, velho Detalhe, ele ainda tá no mundo Olha os NPC ali, ó E aí ele volta Em tempo real Uff Vocês percebem que eles tão querendo vender o peixe, né? Claramente eles querem vender o peixe aí Percebem que já foram três cenários já, né? Eu acho três aí já O terceiro Ou o quarto já Mostrando bem o que o jogo tem a oferecer, né? E detalhe, isso é só um pedacinho do jogo, né? Ah, mano, o negócio tá bom pro lado desse jogo, hein, mano? O distrito ever burning, renomado por seus despedidos de barbaridade Nossa, o visual Tá doido, mano Nada reciclado o visual dos bichos Nada É um mais diferente que o outro Aí, ó Aí, ó Passa na hora! Olha só! Ah, então dá pra andar e... Isso que eu tava pensando, será que ele só pode ir quando ele se puxa... Ele puxa pra lá? Então tu... Nossa, cara! Então isso é mais foda que eu pensei, mano! Por exemplo, tu só de mirar Vai pisando no negócio Nossa, que top! Ó, tá correndo bem rápido essa aí, ó! Ah, vai chamar um co-op aí, ó! Hum... Ou seja, o modo co-op do jogo é do início ao fim Não é só no boss Isso entra também naquilo que eu falei Espero que não fique muito fácil o jogo, tá? Pra tirar essa magia sons que tem Como um Sorcerer de Radiant Nosso alívio é capaz de buffar A cada personagem, com vários homens Com vários homens E aí E aí A música E aí Olha a magia, mano. Lindo, lindo. Nossa, que da hora a música. Foda, cara Ô bichão, mano Nossa, muito bonito o design de tudo, cara É o cara apontando Toma Isso é muito clássico, né, velho Se eu olhar pra um lado e tomar uma das costas Nossa Toma Toma Olha só Será que vai pro amiguinho junto? Ó o amiguinho também, ó Então vai os dois juntos Quando um muda pro mundo, vai os dois juntos O cenário desse jogo Olha aí Ó o do trailer Tentando fazer Lego com as pessoas Foda O que é isso? Que foda, véi Cara, é assim, ó Opinião honesta pra vocês sobre o que eu tô achando até agora Assim, esse jogo tem tudo aí pra estourar e bombar muito e ser um dos melhores do ano, tá? Isso aí, sem dúvida, com certeza ele tem Ele tem o visual bonito, cenários foda, nada reciclado Ele tem NPC, né, ele tem o visual de cada personagem Armaduras ali, as armas, a temática, cara Parece que tá muito foda esse jogo Sério, tá realmente surpreendente Eu só tenho uma preocupação Cara, a mesma preocupação que eu tive quando foi anunciado as alterações no long Os caras vão me encher os sacos nos comentários Dizerem, ai, mas nem todo mundo é bom jogador Cara, nem eu sou bom jogador em Souls, tá? Eu sou o básico, cara E não é assim, não tô cobrando por dificuldade Mas... Eu quero estar errado É só apenas uma observação minha, tá? Pode me chamar de chatão Mas me parecem muitas opções pra tu vencer no jogo Entendeu? Me parecem muitas opções Pra tu não morrer Entende? E não ser punido por isso E voltar tudo de novo e tal Mas, assim, né, mano É um trailer apresentativo O cara já sabe como é que vai ser o jogo Os caras que jogaram provavelmente já manjam do jogo São desenvolvedores e tal Então, assim, é só essa a minha preocupação Espero que ele não seja muito fácil Porque tem que ter aquele balanceamento, na minha opinião Pra mim, sabe? Entre difícil, punitivo e acessível Não ficar só morrendo, morrendo E não te dar um recurso, assim, que tu consiga progredir Que tu tem que só passar quebrando o boss, tá ligado? Achar algum jeitinho só Mas tem um balanceamento Assim, é uma coisa que eu vejo, mano Porque de resto, cara, o jogo tá muito foda Mas muito foda mesmo Surpreendente o negócio Espantado, assim, com a qualidade Cada cenário é um diferente do outro Cada NPC que vem é diferente do outro E só essa observação que eu tive mesmo, cara Assim, de... Ter esse medo, assim, né? De tomar ele não ser muito fácil Cheio de coisa aí Pra tu zerar ele rapidinho E ficar por essa, sabe? Mas não, eu vou botar fé que é só Que eu estou enganado Belezura? Mano, eu adorei Comenta a opinião de vocês aí Eu tô simplesmente apavorado com a qualidade desse jogo aqui Eu acho que os caras acertaram Em cheio aqui Nesse game Tá? Então é isso, pessoal Tamo junto aí Valeu Um forte abraço Fui! E aí E aí